Florence com a série Closets e Armários, aqui em Ribeirão Preto, com Andréia Pizzi. Andréia, um prazer estar mais uma vez com você e hoje para apresentar um outro armário, uma outra linha. Isso, Lelinha, hoje nós vamos apresentar a linha de armários com as portas coplanares, que são portas de correr, que quando fechada, elas ficam todas alinhadas, tá? E na hora da abertura, elas se deslizam uma sobre a outra. Olha que legal, gente! Quando eu penso que eu já vi tudo na Florence, vem novidade. Maravilhoso, Andréia! Quer dizer, essa porta, ela vem pra frente e se desloca. Exatamente, e no fechamento ela fica alinhada uma com a outra. Agora conta pra mim esses acessórios. Esses acessórios, Lelinha, eles ajudam no dia a dia, ele pode servir pra pendurar cinto, pra você estar colocando um lenço ou até mesmo colares. Do lado de cá nós temos esse que tem alguns pregadores pra lenço também, gravata, né? Que é muito útil pro homem também, essa parte de acessórios. Então tem como você estar personalizando os armários dessa forma. Andréia, os organizadores, eles mudam o armário, né? Traz aquele armário, assim, organizado, chique. A gente vê tudo no seu devido lugar. E com essa iluminação, quer dizer, fecha, né? É, que ajuda, né? Porque esse armário, a ideia foi fazer um pouco mais escuro. Então como o interno dele, ele tá num laminado avelã, a ideia de colocar a iluminação é pra facilitar mesmo o uso do cliente. Andréia, agora eu que quero experimentar essa daqui. Isso. Posso? Pode. Eu puxo ela. E vai. E vem. Olha que legal, gente. E como ela tem o acionamento da iluminação automática, quando ela vai abrindo a luz já acende. Gente, que coisa linda. Aqui a gente tem um acessório diferente. Esses acessórios, Andréia, que vocês têm, eles têm vários modelos? É, eu tenho pra colares, eu tenho pra gravata, cinto. Mas eles são multiusos, né? Aqui daria pra você colocar o que você achar necessário. E você sabe uma coisa que eu tô vendo que é muito legal, muito interessante? Eu tô olhando aqui pra cima, gente, pra ver o acessório. E essa luz é um LED, parece que é um LED. É uma canaleta. É uma canaleta. Ela não ofusca a visão da gente, né? Não, isso é pensado também. É colocado uma luz que dá esse aconchego mesmo. E o varão, Andréia, todos eles acompanham a cor do armário? Você pode mudar sim, Lelinha. Olha que legal que eu vou te mostrar na porta que está ao lado. Nós temos aqui um cabideiro extraível. Ai, olha a porta, gente. Olha a porta. Gente, que maravilha. Que coisa linda. Aqui nós temos esse cabideiro extraível. Quando o cliente, ele quer aproveitar o espaço superior, né? Do que seria, no caso, o maleiro. Ele quer aproveitar o espaço. Tem como você tá colocando esse cabideiro extraível. Isso também é um acessório. Amei, Andréia. Gente, olha isso. A gente tem aquele monte de blusinha. Olha que legal. Opa, e ele... Gente, isso aqui é maravilhoso, Andréia. Amei. Praticidade. Quer dizer, e dá uma altura super bacana. Exatamente. Você pode estar usando a parte de baixo para saias, blusas, casacos um pouco mais compridos. Você tem essa distribuição melhor no seu armário com o cabideiro extraível. Bom, mais um armário para a nossa série Closets e Armários, que traz toda a sofisticação que a Florence tem e todos os detalhes. Porque aqui, Andréia, é o lugar do cuidado, da sofisticação e dos cuidados mínimos. Isso, Lelinha. Isso é o que a Florence preza, o cuidado com o nosso cliente. Tchau, Lelinha. Tchau, Lelinha. Tchau, Lelinha.